O que é um hidrovião? 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 Quando ela passa, na vina cheia de graça Há sempre o ar de chelaça, no seu olhar feio e seio Lá vai casita, cada dia mais bonita E o seu vestido de chica, tem sempre um ar domingueio Vai se alejeira, alegria por a vera A sorrir para a doença, vai semear de ilusões Coelho ou a massa, vai vender limões à praça E até o chamão por graça, a rosinha dos limões Cartas de amor, quem as não tem Cartas de amor, pedaços de dor, sentido de alguém Cartas de amor, as minhas, que do pai, pai, levam bem Soldado e espinhas, cartas de amor, quem as não tem Meus olhos castanhos, em tantos tamanhos, são pecados meus Teus olhos castanhos, em tantos tamanhos, são raios de luz Teus olhos castanhos, em tantos tamanhos, são raios de luz Numa casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa Se a porta humildemente bate alguém Se a porta humildemente bate alguém Fica bem esta franqueza fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza Verdade fica contente Quatro paredes caiadas Quatro paredes caiadas O cheirinho à alegria Um caço de um beijo e a amém Dois rosas, um jardim São José e as leis de luz Mais o sol da primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Eu sou o sol da primavera Eu sou o sol da minha espera Doração, diz pra mim O que é difícil ter, viver e ser Doração, faz assim Você se apaixone, a dor é tu também O que é que você foi se entregar Que na verdade eu só queria amar e curar Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Daí esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar doçura Não é difícil entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me venceu essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum pequeno Agora aguenta coração Você vai ser sua salvação Você a bruta esquece Você vai ser sua salvação 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 E agora o que é que eu faço? Daí esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar doçura Não é difícil entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me venceu essa paixão Eu a venceu que tinha medo Amar não é nenhum pequeno Agora aguenta coração Você vai ser sua salvação Você a bruta esquece Que você sobeu Agora aguenta coração Já me venceu essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum pequeno Agora aguenta coração Você vai ser sua salvação Você a bruta esquece Você vai ser sua salvação Você vai ser sua salvação Você vai ser sua salvação Encosta a tua cabelinha no meu ombro e choram E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabelinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o teu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade ficou se ela vai embora E ela vai embora E ela vai embora Encosta a tua cabelinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o teu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade ficou se ela vai embora E ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim É a saudade ficou se ela vai embora De madrugada saio para a rua, a cidade está à minha frente E de repente a cidade é minha e sua, a cidade é de toda a gente Entre o vinho e o beijo, vamos nós de bar em bar Se por tudo que vejo, há um brilho no ar Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho E há a energia, há a noite na cidade Há sempre um sonho, a terceira dia As cores da noite dão um brilho à cidade Fazem luz da terra de uma perdida Entre a lua e o sol, vamos nós de rua em rua Amanhã de manhã, já será outro dia Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho E há a energia, há a noite na cidade Há sempre um sonho, a terceira dia A noite na cidade, há sempre um sonho E há a energia, há a noite na cidade Há sempre um sonho Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho E há a energia, a noite na cidade Há sempre um sonho, a terceira dia Esta vida de um maringuezo está na causa de mim Há para, 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 para Esta vida de um maringuezo está na causa de mim Há para, 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 para Fui depois de alim Boa a beber e a cantar Conheci o marinheiro de quem vos vou falar Falem de marinheiro nesta noite de tempestade Era só uma garrafa que deixou para metade Pois em que o aguardente nem o deixou pensar Escolheu-se a marinheira mas não sabendo bem voar E assim foi navegando com as noites do janeiro Mas tenta uma garrafa nunca mais se pôr em pé Esta vida de marinheiro está na sala de mil Rá-pará-pará-pará-pará-pará-parim Esta vida de marinheiro está na sala de mil Rá-pará-pará-pará-pará-pará-parim Esta vida de marinheiro está na sala de mil Rá-pará-pará-pará-pará-pará-parim Há quem na beira de porto em porto, na beira de bar em bar Sem preocupar de conto, nem eu procuro não pregar Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar Eu sei que a sua voz me pudesse animar Esta vida de marinheiro está na sala de mil Rá-pará-pará-pará-pará-pará-parim A vida de marinheiro está na sala de mil Rá-pará-pará-pará-pará-pará-pará-parim Rá-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará É isso aí 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 So I'll go I will always love you I will always love you My darling you I will be bitter sweet memories That is all I'm taking with me So goodbye Please don't cry We both know I'm up to you You need And I will always love you I will always love you I will always love you And I will always love you I will always love you When I'm up to you I will always love you I will always love you Life is too kind And I know you have all you dreamer And I wish you joy and happiness But above all this, I'm wishing you the love And I will always love you 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 I will always love you